Marina, que sucesso, mais uma edição dessa festa maravilhosa do InBusiness. Esse ano ainda está mais bonito que o ano passado, mas é prestigiada ainda. Cada ano cresce mais, né? Sim, Malu. Primeiramente, eu agradeço a sua presença, agradeço por vocês estarem aqui. E é um prazer imenso pra mim ter você aqui, tá? Um prazer imenso pra mim ser convidada sempre, prestigiada por você. Gratidão de coração. Uma festa dessa, a gente que faz eventos pequenininhos tem um trabalho enorme. Isso aqui deve dar muito trabalho, mas é uma felicidade imensa ver tudo correndo bem, né? Sim, realmente vale a pena. Dá trabalho, mas vale a pena, Malu, de verdade. Dessa vez você homenageou quantos empresários? Deu 70 empresários. Entre médicos, autoridades, deu 70. E vários segmentos? Sim, cada um o seu segmento, isso. E você pensa em todos os detalhes? Em todos, Malu. Nós ficamos quase um ano pensando antes. E o que vem agora, depois dessa festa? Tem outra ainda, né? Tem o Mulher Diamante, o Femme Diamond. E quando o quê? Vai ser em agosto ou setembro. Estamos finalizando ainda. Mas você já está trabalhando nela? Sim, já estamos. Bom, e quem tiver interesse em conhecer sua revista, em conhecer melhor o trabalho de você, é só acessar vocês? Pode acessar nosso site, www.vidaenegócio.com.br ou entre em contato, 991-5757-5716. Muito obrigada, Zine. Parabéns. Obrigada. Bom, e recebendo o Top Golden Business hoje aqui, o empresário Adriano, que está à frente do Valo Web, uma empresa de contabilidade. Uma empresa sem a qual contabilidade ninguém vive sem, né? Contabilidade é importante para todos nós, para todas as empresas, para a prefeitura, para tudo, para uma cidade andá, ela precisa de um contador. Super importante o seu papel, né? Boa noite, foi um prazer estar com você. Sem dúvida, a contabilidade, ela exce uma função muito importante e depois de 2010, que nós tivemos uma reformulação na nossa lei, nós passamos a atender normas internacionais de contabilidade. O que significa? O mesmo conceito contábil da Europa é o do Brasil, que nós aplicamos. Então, o Brasil hoje, ele tem uma facilidade muito maior de interagir com o mercado europeu, com outros mercados, quando falamos de contabilidade. Isso facilita para o investidor, isso traz o investidor para o Brasil e ele vai saber como se comportar com a contabilidade aqui. E a contabilidade também, ela vem crescendo. Hoje, por exemplo, no nosso escritório, nós não fazemos apenas cálculo de guia, nós damos assessoria, nós acompanhamos a parte tributária, se o cliente está pagando o imposto correto, a melhor forma de tributação, nós ajudamos ele também em uma análise de fluxo de caixa. Esse ano, nós estamos começando com o departamento de controladoria, onde nós vamos monitorar todas as informações que chegam ao cliente e que eles nos enviam. Com o objetivo de, ao final do período, nós podemos fazer uma análise financeira, se ele tem caixa, se ele está com liquidez, se o resultado dele está bom. Então, a contabilidade hoje, ela vai além do imposto. Quer dizer, não adianta mais só calcular, você tem que estar ali junto com o empresário, ajudando ele a crescer, assessorando, opinando, e apontando as falhas, porque se errar na contabilidade, a empresa não tem como ir bem, né? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, o meu cliente, ele percebe uma oportunidade de trabalhar com o mercado exterior, eu tenho que estar pronto a assessorar ele. qual que é a carga tributária que esse produto vai ter, qual que é a margem de lucro que ele vai ter na venda para o exterior. Quando ele precisar desembaraçar a mercadoria, quais são os trâmites? Não o despachante aduaneiro, mas os trâmites contábeis, para que essa mercadoria entre no Brasil e ela não pague nenhum imposto excessivo. Quem quiser te encontrar, te encontra onde? Olha, nós estamos hoje na Santa Cruz, na rua Francisco Inácio de Carvalho, número 370, sala 211, ou pela internet. Hoje nós estamos sempre na internet. www.valoweb.com.br Te encontram nas redes sociais também, com certeza. Sim, Facebook também. Então, olha, parabéns pelo prêmio, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, uma das homenageadas de hoje, aqui na noite, no Top Golden Business, é Joelma Caparrós. Bonita, competente, talentosa, tudo reunido num pacote só, Joelma. Isso é justo? Ah, eu não sei se é justo, mas ela está falando dela mesma, viu, gente? Porque olha isso aqui, arrasa, inteligente, entendeu? Eu sou a maior fã dela. Bom, mais uma vez você está aqui recebendo esse prêmio, né? Sendo destaque na sua área. Você tem uma clínica fabulosa, que atinge várias áreas da psicologia, do tratamento emocional. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu estou super feliz, agradecida muito a Deus, em primeiro lugar, a minha família, os meus amigos, né? Porque a gente recebe todas essas forças e esses estímulos externos, para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho sempre e cada vez melhor. Então, eu estou muito feliz, agradecida a Rio Preto, né? Pela escolha de ter sido uma das psicólogas mais lembradas, né? E ver o Instituto da Vida, onde ele está hoje, né? Um centro de psicoterapia e excelência em Rio Preto, me deixa, assim, extremamente feliz. É um instituto onde trabalham vários profissionais, que cobre todas as áreas, né? Sim, a gente... O nenê, né? Até o velhinho, né? Sim, cada vez mais cedo as mães, né? As escolas estão encaminhando as crianças aí para fazer avaliação psicológica, né? Então, a gente tem ali tratamentos e avaliações desde crianças pequenininhos, né? Adolescentes, adultos e idosos. Para quem precisa, atende todos os convênios, né? Nós atendemos 12 convênios médicos, temos a clínica social também, onde a pessoa passa por uma triagem, né? Se ela não é abastada, assim, financeiramente, a gente consegue aí um valor reduzido na sessão para que essa pessoa possa ter acesso à saúde mental e os atendimentos particulares. Se quiser saber mais, acessa a rede social. É... Arroba Oficial Instituto da Vida ou institutodavida.com.br Isso aí. Parabéns, Joelma, por mais esse prêmio. Merecido, com certeza. Ah, merecido mesmo. Fui, é muita luta, muita agarra, muito trabalho. Olha, eu estou muito feliz. Obrigada, amor. E quem também recebe o prêmio Top Goals in Business na noite de hoje é a clínica Sun Hill. E aqui do meu lado, a comandante é Débora com o seu parceiro Danilo, porque a clínica tem vários profissionais e vários atendimentos, né, Nelly? Sim. Além do bronzeamento, a gente tem oito salas voltadas para a beleza da mulher. Quando você vai fazer um bronze lá na Sun Hill, você pode sair de lá arrumada para uma festa. Quase um spa lá. Você faz cabelo, unhas, cílios com o Danilo. Faz estética corporal, facial. E tem nutróloga, temos psicóloga e várias outras coisas também agregadas lá na Sun Hill. O carro-chefe é o bronze, né? É a sua paixão. Que é a minha paixão. Quem não ama um bronze, uma pele bronzeada, um corpo bronzeada, aumenta a autoestima, né? Aumenta a vitamina D. Bronze é vida, bronze é tudo de bom. E eu estava vendo na revista Vida e Negócio que o bronze, ele inclusive aumenta a serotonina e traz qualidade de vida. Me explica. Sim, o bronze tem vários benefícios seguidos corretamente, fazendo com as normas e os protocolos que a Anvisa manda. Com responsabilidade, né? É, é importante frisar que o bronze não é liberado, é só liberado para quem tem a liberação da Anvisa e quem atende com o protocolo. Quem faz corretamente, né? No caso, fazemos corretamente. Seguindo o bronze terapia, você vai fazer o quê? Vai liberar a endorfina, a sensação de bem-estar, cura a depressão, o aumento da vitamina D também melhora a depressão, né? Aumentando a autoestima, a depressão vai embora, né? Aí você passa pelas mãos do Danilo e sai de lá ainda mais up ainda, né? Sim, a extensão de cílios hoje em dia é uma técnica muito procurada, né? Então, além de tudo essas coisas bacanas que tem no espaço, a gente tem a técnica de extensão, que só cresce cada dia que passa, cresce muito. E a mulher que busca esse empoderamento do olhar, ela busca se expressar, né? Então, a extensão, ela proporciona isso. Como é que te acha? Te acha pelas redes sociais? Redes, Facebook, Instagram, tem página, né, também. E tem o telefone de lá, que é 996-360031. E liga lá, que a secretária agenda para todas as salas. Deus, parabéns pelo prêmio, pelo destaque. Obrigada. É muito gratificante você ser reconhecida, porque ninguém melhor do que nossas clientes para reconhecer, né? O nosso, é muito bom, é muito bom. Agradeço aos clientes, a Deus, a Marina pela oportunidade. Então, meus parabéns, parabéns Danilo. Obrigada. Quem também recebe o Dolby Golden Business hoje é o Cristiano Carvalho, com a loja Santo Lúpulo, que é referência em excelência, né? Em cervejas artesanais na cidade. E já expandindo, já com uma outra loja, num shopping, o beer garden, né, Cris? O negócio só expande, né? É, graças a Deus, estamos de vento em poupa. Esse ano a loja completa sete anos. Somos a primeira loja da região de cerveja artesanal. Abrimos no Plaza Avenida Shopping, abrimos uma em Barretos também. Já faz um mês estamos em Barretos. E o beer garden, que é um espaço bem legal, diferente, lá para quem quer tomar cerveja e levar os filhos, comer um negócio diferente. Tem para todos os gostos. O teu sucesso, você acredita que seja por causa de um segmento, que é um segmento que cresce, um segmento forte? Eu acredito que é trabalho. Em qualquer segmento, se a gente não acordar sede e dormir tarde, vai ser difícil dar certo. Mas é um segmento que cresce muito no Brasil, a cerveja artesanal. A cerveja, no geral, ela é do gosto do brasileiro, é a bebida, a alcoólica que se mais vende no Brasil. O brasileiro gosta muito de cerveja. As cervejas artesanais vieram para ficar, a qualidade boa. Então é um segmento focado, um nicho muito bom. Mas sem trabalho, não tem sucesso. A Play Marcas também recebe hoje, na noite de hoje, uma noite de gala. Ela recebe o prêmio Top Golden Business. Eu estou aqui com um pouquinho da empresa. O seu Gilmar, que é o comandante, a Regina e o doutor João Paulo, que é o advogado da empresa. Meus parabéns primeiro, né? Obrigado. Um prazer tê-los aqui e meu parabéns pela conquista que é de todos, né, Gilmar? Obrigado, Malu. É um prazer realmente estar recebendo esse prêmio. A Play Marcas fica muito gratificada, tá? E a gente prestou um trabalho bastante sério durante todo o período que nós existimos, né? E agora fomos honrados com esse prêmio. Agradecemos muito mesmo. As pessoas normalmente não dão muita importância, mas é extremamente importante quando você abre um negócio, que você registre esse seu negócio. E não é difícil, né? Não, não é difícil. E é extremamente importante porque é através do seu nome fantasia que as pessoas te conhecem, né? O seu nome fantasia é o maior patrimônio da sua empresa. E quando você registra, você tem exclusividade dele a nível nacional. O que pode acontecer se eu não registrar e alguém usar o meu nome? Você pode perder a sua marca, que você investiu tanto em nome, em logotipo, na empresa, em propaganda, né? E alguma outra pessoa usa da credibilidade que você tem pra poder usar esse nome e se, né, crescer aí no mercado. Aí que entram as leis, doutor? Isso, aí que entram as leis. A gente notifica a pessoa, né, entra em contato, informa que houve a cópia no momento que o nosso cliente foi consultado e, se precisar, entramos com as mídias judiciais cabíveis. Só pra esclarecer, porque eu sei que a maioria das pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, eu já registrei marca e eu sei que não é. É muito simples, né, Gilmar? É bastante simples. O primeiro passo que nós fazemos é fazer uma pesquisa pra saber se a marca está disponível pra registro dentro daquele segmento que ela pretende, né, atuar. Estando disponível, a gente dá entrada ali e fala bem claro que, assim que você deu entrada, a prioridade da marca é sua. E aí começa a correr o trâmite normal. Dentro de um ano, o registro já sai. O ideal seria que, assim que eu abro a minha empresa, eu também registre a minha marca. Mas se eu não fiz isso, já tô com alguns anos de empresa, eu ainda posso fazer, claro? Pode, pode sim. Muitas pessoas não fazem o registro por falta de informação, né? E às vezes elas continuam usando esse nome por muito, muito, muito tempo sem o registro. Mas se não fez ainda, dá tempo. Procura a Playmarcas. Nós vamos fazer uma pesquisa pra ela, gratuitamente essa pesquisa. E se estiver disponível, a gente faz o registro pra ela. Então, gente, olha, meus parabéns pelo prêmio mais uma vez, né? E muito sucesso a Playmarcas. Obrigado, Malu. Foi uma honra. Muito obrigado. E olha só que bacana, quem também é top golden business é a Chocoloarte, a Erika Santos. E a Erika, que delícia, né? A Chocoloarte aqui presente na festa da Marina, da Vida e Negócio. E mais uma vez, você vai ganhar esse prêmio gostoso entre os empresários, né? Graças a Deus. Muito trabalho. Tem noite que a gente não dorme. Mas tá ótimo. Que venham muito mais. Estamos prontos. E o nome da empresa é Chocoloarte, porque você gosta de trabalhar com chocolate, mas você faz qualquer docinho, né? Sim. Nós estamos prontos pra fazer qualquer tipo de doce. Temos várias opções. E eu vou te contar uma historinha sobre o nome da Chocoloarte. Todo mundo pensa que é Chocoloarte, Choco de Chocolate e Arte. Mas na realidade, tem um outro significado também. Que é Choco de Chocolate, Lô de Lorena, que é minha filha, e Arte de Arthur, que é o nosso filho. Então tem um significado emocional aí também. Muito amor, como é feito todos os meus doces. E os docinhos são pra casamento, 15 anos, boda, pra todo tipo de festa? Grande festa, festa pra arena? Todos os tipos de festas. É sub-encomenda, né? Tanto a quantidade menor, quanto a quantidade maior. Nós aceitamos encomendas os menores também. Mas é importante encomendar com muito tempo? Como é que acontece? Sim. Nós trabalhamos com uma agenda com antecedência. Inclusive, já temos contratos pra 2020. Então as noivinhas já estão se organizando até pra 2020. Então, estamos prontos pra atender todas. E te achar, Instagram tá lá? Isso, Instagram é Chocoloarte, Facebook é Chocoloarte. E o WhatsApp é 98802-1153. Parabéns pelo prêmio. Obrigada, Malu. E quem veio a brilhantar essa noite Top Golden Business, essa noite organizada, Marina da revista Vida e Negócio, é Luciano Safiro, o ator. Conta pra mim teus projetos, o que você tá fazendo, conta um pouquinho pra mim da sua vida. Bom, antes de mais nada, obrigado por me receberem tão calorosamente aqui. Prazer. Sabe, minha mãe já veio três ou mais vezes e minha mãe não volta, porque ela não gosta. Eu fazia tempo que eu não voltava. Eu tô falando que televisão tem dois anos, um ano e quase dois anos. Teatro eu não parei ainda. Tem surpresa aí pro final do ano. Quer dizer, nem a surpresa já saiu, a gente vai ter o nosso show da família, né, da família da filha. Vai, vai, vai. Na realidade, o show? Na família toda. Eu, minha mãe, vai ser uma bagunça. Vai ser uma bagunça. Não vai ser divertidíssimo. Vai vir lá onde? No canal I. Indie Temer. Tem televisão também, tem uma outra coisinha aí guardada, escondida. Tem muitos filmes também, quer dizer, que eu fiz aí, tem três filmes esse ano, tem um filme que eu fiz, na realidade, não nos Estados Unidos, mas em inglês, pra lá, né, que deve sair, acho que, ou final desse ano, ou início do ano que vem. Conta o nome dele, eu tenho vontade de assistir. Ah, não posso contar ainda, não posso contar ainda, mas, ah, você vai saber, eu faço um índio, fiquei moicano, depois eu vou te mostrar uma foto exclusiva pra você, tá, ah, que mais tem. Não, eu parei dois anos também porque eu tive dois filhos, né, eu tô com um de três e um de cinco, então, esses últimos dois anos eu falei, eu tô precisando curtir minhas crianças. Que delícia aí. Aí eu tirei o pé do acelerador, falei, vou tirar o pé do acelerador agora, entendeu, que eu posso, ter energia pra brincar com eles na cidade, eles sabem, é gostoso. Mas foi um prazer tê-lo aqui conosco, e se puder, quando essas crianças crescerem um pouco mais, volte. Ah, vamos conhecer, com certeza, vamos conhecer, com certeza, e os meninos ali são, são, você vai conhecer, vocês estão na pá virada, são lindos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.